A sessão sobre recursos educacionais abertos, desafios e oportunidades para a implementação de práticas educacionais abertas, decorreu na Universidade Aberta, a encerrar a participação desta instituição na semana do acesso aberto e pretendemos com esta sessão abordar a temática do recurso educacionais abertos, perspectivar a relevância que os mesmos têm para a implementação de práticas educacionais abertas, é muito importante analisarem-se questões como a qualidade, como a relevância dos conteúdos, a sustentabilidade do próprio projeto institucional e a sua relevância, a relevância de colocar a comunidade, os diferentes intervenientes, os diferentes stakeholders a falar a mesma linguagem, a perspectivar de que forma é que a instituição pode empreender e consolidar, melhor dizendo, uma estratégia na área dos recursos educacionais abertos e para a implementação de práticas educacionais abertas. Não podemos falar de uma universidade aberta, de educação aberta e de educação digital sem falar de recursos educativos abertos e para a sociedade em rede, a sociedade digital e em rede que estamos completamente pergulhados e que estamos a construir a todo momento, é absolutamente necessário termos noção clara de que a utilização de recursos educativos abertos constitui um instrumento vital, é o modelo de sustentabilidade desta própria sociedade em rede. Eu estive a falar sobre uma experiência de práticas educacionais abertas, enfim, que envolve a passagem do recurso educacional aberto para a sua utilização na prática pedagógica. Uma das dimensões dos recursos educacionais abertos é precisamente a dimensão reutilização e estive um pouco a discutir como é que se pode fazer essa reutilização, como é que ela pode ser implementada numa prática pedagógica. Que seja interessante, motivadora para os estudantes, em que os estudantes se reconheçam nas próprias produções que eles fazem, que se assumam como produtores de conhecimento também e não apenas como estudantes que estão a ser avaliados para saber se consumiram bem o conhecimento ou não. A minha apresentação tem muito a ver com a questão do papel do docente na aprendizagem do aluno dentro do quadro dos recursos abertos. que são recursos em que os alunos têm uma grande facilidade para ter acesso, é dito acesso gratuito ou aberto, mas não é apenas isso, porque é todo um contexto que é importante dizer, é um dos aspectos que queria salientar. é preciso de uma infraestrutura, não apenas a biblioteca, vamos dizer, os recursos que a universidade fornece, mas é toda uma cultura de aprendizagem e de fornecimento de recursos de aprendizagem abertos, em que há uma produção de conteúdos e há uma utilização por parte dos alunos. E para terminar, eu diria que os alunos têm muita adesão a esse tipo de iniciativas. entre 80% e 90%, ou às vezes mais, os alunos do primeiro ciclo têm adesão aos recursos, têm acesso a esses recursos no repositório aberto da universidade. E, por outro lado, também no segundo e terceiro ciclo, também é importante e acho que os alunos valorizam o fato de, em qualquer sítio, poder ter acesso a recursos de aprendizagem que não necessitam a presença numa biblioteca ou a compra de um objeto, de um livro ou de um CD, por exemplo.